Vamos agora ao vivo com a Lorraine França, que chega agora trazendo as informações para a gente, direto da capital. Lorraine, bom dia para você. Quais são as informações? Oi, Ana. Bom dia para você também, a todos e todas que nos acompanham. A gente vai falar hoje sobre uma pesquisa que foi feita pelo PROCON de Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, mostra uma variação no preço de produtos de higiene e também produtos de limpeza na capital constantemente. O PROCON faz essas pesquisas não só com esses produtos, mas em relação a outros itens também da cesta básica para saber como é que os estabelecimentos estão cobrando o preço, se há preços abusivos. E aqui em Campo Grande, então, os itens de higiene e os produtos de limpeza tiveram uma variação de quase 6% até 400% em diferentes supermercados aqui da capital, viu? Tem consumidor pagando bastante, desembolsando bem a mais por produtos que, na verdade, deveriam custar aí um pouco menos. A menor diferença encontrada nessa pesquisa do PROCON foi no valor do desodorante, um desodorante aerossol de 91 gramas, que foi encontrado a R$10,40 em um supermercado e quase R$11,00 em outro, viu? Já o mais considerável aí foi constatado no preço do aparelho de barbear, que foi vendido a R$2,49 a mesma marca num supermercado aqui de Campo Grande, e no outro chegava a custar R$12,39. Foram 231 produtos comparados. Essa comparação, essa pesquisa aconteceu no mês de novembro, entre os dias 19 e 30 de novembro. 36 produtos apresentaram aí uma diferença maior do que 100% e seis produtos foram superiores a 200%. Entre os 56 produtos que apresentaram variação negativa, o destaque foi para o aparelho de depilação, que custou aí até menos do que deveria custar, cerca de metade do preço encontrado nos estabelecimentos. Essa é uma pesquisa, então, para que os consumidores se orientem na hora de comprar os produtos, os produtos também da cesta básica, os produtos de higiene cotidianos aí, para que também façam a pesquisa, porque, olha, a economia pode ser grande quando a gente pesquisa, e a pesquisa mostra isso, viu? Uma variação aí de 400% nos produtos é uma variação bastante significativa.